Olá, uma escritora refinada, Tatiana Salem-Levy, apanha os pedaços de sua formação cultural para trabalhar uma prosa que caminha entre o trauma das repressões e as liberdades conquistadas. Judia de pais brasileiros e nascida em Portugal, a escritora sabe dosar o humor e a tragédia que marcam a história de sua gente. Como ela constrói este requinte, a gente fica sabendo na entrevista de hoje. Na dica de leituras, as doses de emoção, realidade e imaginação na análise dos contos de Silviano Santiago, autor de Anônimos, e de Ari Quintela e seus melhores contos. O Leituras conversa agora com Tatiana Salem-Levy. Tatiana, você organizou o livro Primos, que é um livro de contos, que fala exatamente dessa relação entre árabes e judeus, mas de uma maneira curiosa, porque é a visão do escritor brasileiro, que fez já uma outra leitura da história. Quer dizer, como é que nasce o livro, como é que vocês pensaram este livro? Eu organizei este livro junto com a Adriana Harmoni, que é uma escritora também da Record, como eu. E nós duas tivemos a mesma ideia ao mesmo tempo, mas separadamente. E falamos com a Luciana Vilas Boas, que é a nossa editora. Então a Luciana botou a gente em contato e falou, olha, a Adriana também teve essa ideia. Então a gente se encontrou, justamente porque era um momento de guerra, em que o conflito no Oriente Médio estava mais exaltado, digamos assim. E a partir daí a gente via como os brasileiros, de forma geral, eles têm pouco conhecimento do que é a cultura árabe, do que é a cultura palestina, do que é a cultura judaica. Então a gente quis fazer esse livro um pouco com o intuito de mostrar, através da literatura, como que são essas culturas e como que essas culturas estão presentes aqui no Brasil. E a imigração judaica e a imigração árabe, elas aqui foram muito harmoniosas. A gente tem pontos de convivência, como o Saara aqui no Rio, como a gente tem em São Paulo, como a gente tem em Porto Alegre, em que árabes e judeus convivem harmoniosamente. E foi assim em muitos lugares, em muitas épocas diferentes, como na Península Ibérica, por exemplo, que cristãos, muçulmanos e judeus conviveram durante séculos. Também no norte da África, mesmo no Oriente Médio. Então a gente queria mostrar que esse conflito é um conflito histórico, um conflito que é localizado em um determinado local, em um determinado tempo. E que é um conflito entre primos, como a gente queria mostrar os pontos de convergência e os pontos de divergência entre essas culturas, que têm muito em comum. Então a gente chamou autores brasileiros, descendentes de árabes e de judeus, meio a meio, e pegamos de gerações diferentes. A gente quis abrir um espaço para novos autores e também chamar autores consagrados, como o Moacir Esclírio, o Alberto Mussa, o Carlos Nejar, enfim. Que está com o filho, com o Fabrício Carpe Nejar, que é filho dele, que está também na antologia. Agora, é interessante, vocês começam o livro com uma apresentação onde fala exatamente dessa profunda ligação, dessa identidade, desse parentesco, dessa intimidade entre árabes e judeus. E falando sobre o mesmo tronco, pelo menos cultural, como é que se dá isso? Quer dizer, como é esse contexto histórico que vocês acabam situando árabes e judeus? Os dois povos são semitas, têm a mesma origem ali no Oriente Médio, inclusive tem a mesma origem bíblica. Depois, cada povo conta um pouco a história da sua forma, mas eles são de fato primos na origem. Então, a gente quis um pouco trabalhar com esse ponto de convergência, digamos, histórico e dessa busca da identidade, porque também são duas culturas que têm sempre essa busca pela identidade, que é sempre uma identidade difícil de você definir. O que é ser árabe? São tantos os países árabes. E depois de árabe, você pode ser muçulmano, você pode ser cristão, você pode ter qualquer religião, na verdade, e fazer parte de diferentes países. Então, às vezes, a gente confunde muito isso, confunde o árabe com o muçulmano, ou com alguns poucos países. Às vezes, também tem gente que acha que turco é árabe, que iraniano é árabe. Então, a gente quis um pouco distinguir isso também. Assim como os judeus, que têm sempre essa questão, o que é ser judeu? Eu acho que faz parte do judaísmo você se colocar a questão eu sou judeu, e por que eu sou judeu? É uma etnia, é uma religião, é uma cultura, o que é isso? Então, acho que essa busca pela identidade é uma marca muito forte nas duas culturas, e a gente situou isso um pouco historicamente na introdução, até trazer isso para o Brasil e colocar... E uma coisa interessante que a gente pediu para os autores entregarem para a gente, pessoalmente, um texto em que eles falassem das suas origens, porque a gente queria usar isso na introdução. Até para ver como que... Porque, às vezes, você tem escritores que são filhos de casamentos mistos e que têm uma relação muito mais fragmentada com a cultura de origem, e outros que têm isso de uma forma muito presente, que, por exemplo, estudou em colégio judaico, ou que fala árabe com os pais, enfim. Então, a gente quis trabalhar um pouco com isso. E os textos foram tão interessantes que a gente resolveu, em vez de colocar na introdução, usar isso no final. Então, depois dos contos, a gente tem os depoimentos dos autores, em que cada autor conta como é essa relação com a sua origem, como é que surgiu, por que ele se sente judeu, por que ele se sente árabe. Às vezes, é só num prato de comida, nada mais. Às vezes, é de forma muito mais presente. E essa coisa sempre é muito conflituosa. Eu lembro de um depoimento do Moacir Sklier, quando ele conheceu o Samuel Ravé, e ele, apaixonado pela literatura do Ravé, foi conversar com ele, e o Ravé o agrediu violentamente, porque disse, eu não quero nada com esses judeus, e ele sendo judeu. Quer dizer, essa relação é muito conflituosa mesmo. E você, nesse depoimento que você fala, você dá um depoimento interessante, que você não... pode contar nos dedos, às vezes, que entrou numa sinagoga, mas, mesmo assim, você tem toda uma sentimentalidade judaica. Quer dizer, como é que se elabora isso? É, pois é, a minha mãe e meu pai são judeus, mas eu nunca fui criada, assim, com nenhuma religião, ao contrário, com ateísmo mais do que sólido dentro de casa. Estudei num colégio que se chama São Vicente de Paulo, ou seja, nada judaico, mas também não era, assim, tão católico. Então, o meu judaísmo, ele veio muito através dos livros, assim, através da literatura, através do Kafka, através da Clarice Lispector, de alguma forma, através do Benjamin, da Hannah Arendt, e dessa relação com o livro, né? Assim, eu fui criada ouvindo que o saber é aquilo que é o seu... é a sua maior propriedade, né? Porque aconteça o que acontecer, é o que vai com você, para onde você for. Então, acho que a minha relação com os livros, até mesmo com a viagem, com essa coisa da imigração, sempre tive muita curiosidade em relação a isso, em relação a ser estrangeiro. Então, eu sou completamente brasileira, mas em algum lugarzinho, eu sempre me senti um pouco estrangeira, ali naquela coisa de, de repente, no colégio, me definir como judia, e aí, ali, você tem algum estranhamento, né? Então, eu acho que foi pela relação com a escrita, com os livros, com a questão do estrangeiro, muito... E pela vontade de conhecer as culturas, assim, conhecer o mundo, eu acho que isso é uma coisa que... que é muito marcante, assim, na cultura judaica. Então, eu acho que o meu judaísmo vem muito daí. Agora, é engraçado que o Havet... O Havet era muito judeu, né? E ele tem um texto que se chama... da mineralidade judaica, ou a... Como é que era? Alguma coisa sobre cáfrica e a tonga da mironga? Eu não me lembro exatamente aqui do nome, mas está no livro que a Civilização Brasileira publicou, com os ensaios reunidos dele, em que ele fala, assim, contra esse judaísmo, mas isso é muito judeu, né? Não existe nada mais judaico do que você está ali... Você conta o judaísmo. Você encontra isso, né? E, ao mesmo tempo, a literatura dele é muito judaica, mesmo muito mais do que a literatura da Clarice, ao meu ver, porque tem ali aqueles personagens mesmo judeus, aquela questão da imigração, da perda dos personagens que vieram para o Brasil por conta da guerra e que perderam a família toda, né? Então, acho que... Ele era uma figura curiosíssima. Curiosíssima. Agora, no seu conto também, o seu conto é interessantíssimo, porque é um conto de iniciação, né? É um conto, assim, onde, mais do que a iniciação, há o sentimento da iniciação e essa necessidade da perpetuação da tradição mais profunda do judaísmo, né? Quer dizer, você pensou no conto mesmo assim, com esse sentido todo simbólico que traz? É, eu acho que é um conto bem simbólico, assim, e tem essa coisa da necessidade da perpetuação e quase que uma impossibilidade ao mesmo tempo, né? E eu trabalho... Assim, eu já trabalhava com isso no romance, né, da Chefe de Casa, com a questão da herança, aquilo que é passado, mesmo que você não escolha, né? Aquilo que está ali, que vem com você. E muito sobre o silêncio disso, sobre a herança que é passada no silêncio, assim. Então, é um conto de um pai que já velho resolve contar para o filho a sua história e que é a história de um cristão novo, mas que sempre manteve ali em segredo, né, o judaísmo. Porque é uma coisa que eu descobri que era muito recorrente, inclusive no Brasil. Eu já ouvi histórias, assim, no Nordeste do Brasil, de até hoje você ter resquícios desse... Fragmentos mesmo desse judaísmo que foi mantido durante anos, né, durante muitas gerações, em segredo de alguma forma, que ao mesmo tempo já não é aquele judaísmo, né? Já não é, assim, o judaísmo. Você tem um elemento ou outro e aquilo que não quer morrer, né, que alguma coisa está ali. Então, é um homem que manteve aquilo em segredo a vida inteira, mas não consegue morrer com aquele segredo, né? Então, antes de morrer, ele precisa contar, precisa passar o legado. E aí, aquele que recebe, né, tipo, e agora, né, o que eu faço com isso? O que eu tenho a ver com isso? E, ao mesmo tempo, ele tem tudo a ver, está completamente implicado, né? Então, acho que a chave de casa é muito isso, né? Assim, o que que... Aquela personagem que recebe alguma coisa e fica, ai, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer alguma coisa? Não é meu, mas, ao mesmo tempo, é, né? É tão íntimo, né? Eu tenho um amigo que chega a dizer que ele só pode entender o chapéu comum, o chapéu de couro comum do sertanejo de uma única forma, porque é uma região que se precisa de aba e o chapéu não tem aba, né? Aquela coisa... Ele diz, aquilo deve ser coisa de judeu, aquilo é um quipá disfarçado. Ele acredita nessa migração dos judeus para o sertão, né? Agora, uma coisa interessante, você participou de uma outra antologia, que é a antologia que foi feita a partir das músicas de legião urbana, onde você faz uma coisa interessante, pelo menos, em comum na sua obra, pelo menos no que eu conheço, no romance que você lançou, nos contos, nas crônicas que você escreve, que é essa leitura política de uma situação amorosa, é interessante essa dualidade da política e da paixão que vivem aqueles seus personagens ali. Como é que foi elaborado esse conto? Como é que surgiu isso? A partir da música do Legião, né? Também. É, a partir da música, bastante. A ideia do... Eu quis escrever um conto que se passasse nos anos 60, durante a ditadura no Brasil, porque a música da Legião evocava alguma coisa nesse sentido, né? E aí, pois, a história de amor foi... A literatura sempre acaba falando de amor, né? De amor, morte, são os temas da literatura. Então, eu quis fazer uma história... E, na verdade, é uma história de amor e uma história de perda, né? Os dois ali. Agora, eu não sei se é uma... Como é que você falou? Uma história política de amor? Não, uma... É uma história de amor que tem um fundo político, né? É, tem um fundo político, né? É, exatamente. É porque... Aí, é outra herança minha, né? Uma das heranças é essa, o judaísmo, e outra é a resistência à ditadura, nos anos 60, 70. Eu sou filha disso, né? Meus pais eram ativistas. Meu pai era do Partido Comunista. Eu nasci no exílio, né? Nasci em Portugal por conta disso. Então, eu fui criada com isso. Os amigos dos meus pais, o que era a minha família ali, vinha disso. Então, eu ouvi muitas vezes relatos de tortura, relatos de perdas. Então, isso também faz parte do meu imaginário, faz parte da minha construção. E eu estou sempre falando do lugar da herdeira, né? Daquela, assim, que não viveu diretamente a situação, mas, de alguma forma, tem... Assim, o que fazer com isso? É, de novo, essa questão, né? O que fazer com esses anos obscuros, assim, da nossa história, né? Como falar deles e como não esquecê-los e esquecê-los, né? As duas coisas que eu acho que são sempre importantes no movimento, assim, da história. Porque o que fazer com o legado é isso, eu acho. É como esquecer e não esquecer ao mesmo tempo, né? Porque se você só lembra, você não vai pra frente, né? Você não constrói a sua vida. E também, se você não lembra, você está fingindo que algo que faz parte de você não está ali, né? Então, eu acho que... Eu quis trazer... É um momento da história que... Eu até acho que, hoje em dia, é bastante falado, mas já houve época, assim, que se falava menos, assim. E que tem a ver com a legião no sentido dessa vontade política, assim, que eu acho que eles tinham, né? De vontade de mudar o mundo. E agora, há uma tensão nessa sua personagem, na Lúcia, que é o nome do seu personagem, que me surpreendeu muito, que eu achei muito curiosa essa tensão nela, porque ela supostamente enterra o marido que já morreu há muito tempo e tal, mas ela sabe que ele é desaparecido político e ela tem outros casamentos, outros dois casamentos. Dois não, um só. Não é um só, né? Não é um só. Porque tem o pai do filho dela e depois tem o que cria o filho dela, não é isso? Ah, é? É, é. 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 Mas há uma coisa curiosa, porque aí ela se sente, depois, exatamente nesse instante, ela tem o sentimento da traição do marido que desapareceu, né? E essa traição, ela não se dá só pela relação amorosa dos dois, mas pela relação política, né? Ela sente um pouco como se o tivesse traído, né? E aí herdado o amuleto, né? Quer dizer, é uma tensão muito interessante isso, porque é uma tensão que é anulada pela militância política dela e que aflora, de repente, de uma hora para outra, né? Quer dizer, como é que se dá isso mesmo? É uma psicologia muito profunda dela, né? Ela construiu toda a vida, depois ela foi para o exílio, né? Era no México, se eu não me engano? Não. É, no México, aí depois ela foi para Cuba e tal. É, acho que depois eu não me lembro, porque já faz um tempo que eu escrevi. É, é, então, ela constrói a vida e eu acho que muitas pessoas dessa geração depois, muitas continuaram, mas outras, de alguma forma, não continuaram mais essa militância, deixaram esse sonho de lado e foram simplesmente construir sua vida. E, não, eu não sei nenhum juízo de valor negativo aí nisso. Só que eu acho que, então, é uma personagem que casa, tem filho, trabalha e, de alguma forma, podemos dizer que é feliz e, de repente, ela recebe esse telefonema e aí ela se encontra de novo com esse passado, né? Com essa situação de um sonho que foi deixado para trás porque foi cortado. Um sonho que foi cortado com a morte dele, né? Do André? André? Não sei. Com a morte do André e depois com o exílio dela. E, de repente, tudo aflora, né? Todo isso, o que que era e o que que ela gostaria que a vida tivesse sido e o que a vida não foi, né? Mas, também, o que a vida foi, enfim, então... Mas, é sempre essa relação do passado e da herança, né? A necessidade de viver aquilo que foi sua vida, né? Essa dicotomia, né? Mas, pois é, eu acho que eu sinto isso muito, né? Eu, Tatiana. Então, na hora que eu vou escrever, acabo colocando isso nos personagens também. Essa tensão entre passado e presente e essa ideia de que você tem que sempre que resolver alguma coisa que ficou para trás para você poder. Agora, Tatiana, é interessante. Todo mundo está esperando um novo romance de uma coisa. Como é que você está? O que você está trabalhando? Como é que você quer que você está fazendo? Estou. Estou trabalhando. Todo mundo está esperando, é ótimo, né? Mas, eu estou morrendo de vontade de terminar, sobretudo. Mas, eu estou escrevendo. Cada hora eu dou um prazo, então, eu já não sei. Quando eu vim aqui outra vez, eu acho até que eu contei uma história que já não deve ser mais a história do romance, né? Já é outro romance, porque isso vai mudando tanto. A gente vai sendo pega de surpresa pela própria escrita, né? Mas, agora, eu estou num momento bem prazeroso, assim, da escrita, que eu já estou completamente dentro da história, estou na metade do livro, sabendo para onde as coisas vão. Então, sempre tem uma surpresinha, né? Mas, assim, o meu novo prazo é até o final do ano eu termino. Nunca se sabe. O Jorge Amado sempre dizia, assim, quando ele estava escrevendo Dona Flor, que ele dizia, mas como essa Dona Flor é safada? Ele não resistia, né? Como ela tomava, domava a história, né? Eu acho que isso é a melhor coisa de escrever. É quando você é tomada, assim, pelas personagens, e, de repente, você está dentro de um ônibus, indo para um lugar e acontece alguma coisa, assim, a história vem até você, né? E você, ai, meu Deus, vou ter que mudar um monte de coisa que eu tinha pensado, porque agora o personagem está dizendo isso, está querendo isso. Eu gosto muito, assim, de ser surpreendida pela história. Está ótimo. Tatiana, obrigado por sua participação aqui na leitura. Obrigada a vocês. Os elementos da literatura. Não há uma regra, uma receita, para se escrever textos de ficção. Estamos num terreiro de liberdade, onde tudo é permitido, desde que o resultado consiga, por qualquer amarra, prender o leitor. Há escritores, no entanto, que não abrem mão de três elementos. Emoção, realidade e imaginação. É o caso de Silviano Santiago. Seu mais novo livro de contos, anônimos, lançado pela Roco, trabalha com estas dimensões. Partindo de vivências possíveis, Santiago cria e sensibiliza. Um dos grandes segredos e encantos da obra de Silviano Santiago é sua capacidade de vivenciar situações em ambientes diversos. Neste novo livro, seus personagens, quase sempre falando em primeira pessoa, transitam por vias que vai do Rio de Janeiro a Belém do Pará. Todos, no entanto, em comum, trazem pontos de alumbramentos. Uma fogueira que queima no quintal, ou um casal que se consome num apartamento de Copacabana, são as bases para Silviano, pelo lirismo, encantar o leitor. E este seu trabalho é que termina deixando, nas entrelinhas, o sentido real de sua prosa. Olhar o homem em todas as suas possibilidades. Olhar o homem em suas possibilidades. A fórmula não é nova. Circula por toda a história da literatura. Mas há aqueles que sabem dar uma dimensão nova à prática. Ari Quintela, autor injustamente esquecido, pode ser revisitado no volume Melhores Contos, lançado pela Global e organizado por Mônica Rector. Ari é um autor que adoça com um tom lírico a reflexão mais intensa sobre a condição humana. A característica mais visível da obra de Ari Quintela é sua relação com as coisas miúdas da vida. A paixão por um carro, uma viagem aérea, uma cena qualquer. No entanto, até por sua condição de diplomata, seu universo se amplia num sadio confronto de culturas e expressões. Daí seus contos ganham uma dimensão que vai além das paixões interiores, para olhar o homem como um ser cosmopolita por natureza. Ari parece nos dizer que não importa onde esteja o homem, importa a sua condição humana e seus reflexos. Para olhar o homem em todas as suas vertentes, anônimos de Silviano Santiago e Melhores Contos, de Ari Quintela. O Leituras de hoje fica por aqui, e você bem pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas Pedro Negri